3, 2, 1, GO! Boas pessoal, daqui é o Raiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Desta vez vou-vos mostrar como rebaixar o carro ao máximo Mais do que dá na própria Los Santos Customs Ou seja, aqui está a suspensão de origem E vamos rebaixar o carro mesmo até ficar colado no chão Vamos lá! A primeira coisa a fazer é vir à Los Santos Customs, como é óbvio Aqui a única coisa essencial é vir à Suspensão E por Suspensão de Competição, que é o máximo que dá, supostamente é o máximo que dá no jogo Fica assim, assim é de origem, assim é rebaixado ao máximo A segunda coisa que não podem mesmo fazer é aqui nas rodas, podem escolher as que quiserem Mas não podem pôr pneus à prova de bala Não podem mesmo porque senão este glitch não funciona, ok? De resto podem pôr pneus personalizados, podem pôr a fumaça que vocês quiserem Mas não podem mesmo pôr pneus à prova de bala, ok? Daqui está feito Vá lá Ron, agora não quer nada contigo Ora, aqui o que têm a fazer é selecionar que arma, eu normalmente seleciono aqui a fusil que é um bullpup, que é um bocadinho mais rápida para o que se quer Que é, vocês vão apontar para o centro da jante Estão a ver? E disparar mais ou menos um carregador inteiro E vão ver a suspensão a baixar Ora, o inteiro já foi Viram? Baixou agora um nível Cada jante dá para baixar dois níveis Isto depois depende do vosso gosto, se querem que o carro fique assim Já está com o pneu um bocado encavado lá para dentro Mas ainda dá para ficar mais Vamos agora ao segundo nível Tal, viram? Pronto, agora praticamente só se vê a mesma jante Vamos ver Agora vamos agora fazer o mesmo processo Para o resto, para as outras três que faltam E pronto pessoal, como podem ver Mais baixo que isto é impossível O carro está completamente a colar no chão E pronto, daqui foi o RICE Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram deixem o like Se quiserem comentem Deixem as vossas opiniões E até o próximo vídeo Over and out E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí